Que alegria ter essa realização junto contigo, Rodrigo Solta, nossa Vale TV, poder realizar esse lindo momento na nossa cidade de Novo Hamburgo, na nossa Novo Hamburgo, tua também. Agradecer demais o padrocínio da Cicred, o apoio da Conline, FAT Ferramentas, Floricultura Rio Branco, Hotel Locando, Informatize, Joalheria Schaeffler, KW7 Motors, Mais Pastel, Office Shop e Trans Duarte. Um agradecimento muito especial aos nossos parceiros desse projeto. Quero agradecer à Prefeitura Municipal, especialmente à Secretaria de Cultura e Segurança, que nos deram muito apoio para esse momento. Agradecimento mais um especial à nossa valorosa Guarda Municipal. Agradecimento ao Laércio, equipe da Online, Simone e todo o nosso time da Vale TV. E a partir desse momento, Rodrigão, meu coração é teu. Eu acho que a gente andar pelo mundo é bom demais, para estar na 23ª edição desse projeto. É a primeira vez no Vale dos Sinos. Bem-vindo à tua casa. Aceitem esse espetáculo como um grande presente da nossa Vale TV para a nossa Novo Hamburgo. Viva Novo Hamburgo! Valeu, Rodrigão! Aô! Música do Messias em Novo Hamburgo! 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 E aí Fim que nisso não te dará Uma terra promessa Um mundo universo Dove crescerei Não se pensere Nós não te perderemos Noites a queremos Sempre em si Nós nos veremos Se morre graças de hoje Singela de provisão Um dia no outro E dentro das jovens Nós temos feito assim Guardamos sempre o futuro E quase imaginamos Um mundo menos duro Fim que algo mudará Fim que ninguém nos dará Uma terra promessa Um mundo universo Dove crescerei E nós se pensere Nós não te perderemos Nós não te perderemos Te encercarei Em nosso caminho Alô, 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 alô Tô vendo vocês aí Uma terra promessa Uma terra promessa Um mundo universo Dove crescerei Nossos pensere Nossos pensere Nós não te perderemos Nossos pensere Nossos pensere Alô, 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 alô Nossos pensere Nossos pensere Nossos pensere Nossos pensere Nossos pensere Nossos penses Nossos penses Nossos pensere Nossos penserei Love me, curr me out through the night Baby, do you wanna dance? Do you, do you, do you, do you wanna dance? Do you, do you, do you, do you wanna dance? Do you, do you wanna dance? Do you wanna dance and hold my hand? Tell me that I am a man Baby, do you wanna dance? Do you, do you, do you, do you, do you wanna dance? Do you wanna dance under the moonlight? Squeeze and ease me out through the night Baby, do you wanna dance? Say it! Do you, do you, do you, do you wanna dance? Do you, do you, do you, do you wanna dance? Do you, do you wanna dance? Boa tarde, Novo Hamburgo! Eu tô vendo vocês aí em cima! Do you wanna dance? Tell me Do you wanna dance? Do you wanna dance? Do you wanna dance? Boa tarde, gente! Que coisa linda estar aqui em Novo Hamburgo Levando música até as portas das casas de vocês Com o nosso projeto Música Domicílio Obrigado pelo carinho! Boa tarde, gente! 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 Tornerá Com me é difícil Restare senza te Sei Sei la vida minha Quanta nostalgia Senza te Tornerá 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 Sei Sei la vida minha Quanta nostalgia Senza te Tornerá 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 Recomenciar insieme Ti voglio tanto bene E o tempo vola, aspettami Tornero Com é possível Não é sem você Sei, sei la vita mia Alô, alô, eu vou furgar Senza te Tornero Tornero Sei, sei la vita mia Quanta nostalgia Sensate Tornero Tornero Sei Boa tarde, Novo Hamburgo Que maravilha estar aqui nesta noite, nesta tarde maravilhosa Fazendo o nosso projeto, música domicílio Levando muito carinho pra vocês, muita música Obrigado Logo em seguida eu vou citar todos os nossos amigos, nossos patrocinadores Que tornaram possível esse momento único Tchau 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Alô, alô, Novo Hamburgo! 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 Alô, novo Hamburgo! Alô, 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 alô, alô! Tu vens, tu vens, tu vens, tu vens! Eu já escuto os teus sinais! Tu vens, tu vens, tu vens! Eu já escuto os teus sinais no Hamburgo! Alô, 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 novo Hamburgo! Alô, alô, naovo Hamburgo! Alô, alô, novo Hamburgo! Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais São Luís, tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vens chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo feito no cabelo ao vento Eu te anuncio nos sinos das catedrais Alô dia a dia Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Isso é música domicílio em Novo Hamburgo, gente Nessa emoção Nessa vibração Obrigado a prefeitura de Novo Hamburgo pelo apoio Ralf Cardoso, meu grande amigo Obrigado por estar de braços abertos Boa tarde, gente Obrigado a Vale TV de Novo Hamburgo por ter organizado a vinda do Música Domicílio Estar fazendo toda a cobertura E muito obrigado aos nossos patrocinadores O Cicred Fati Ferramentas Com Lines A Mais Pastel Hotel Locanda A Joalheria A Joalheria Schaefer E a KW7 Motors Office Shopping E a Floricultura Rio Branco Falamos da Trans Duarte já? E a TV do Vale E a Trans Duarte Ah, anota meu produtor, anota Estamos aí em Novo Hamburgo com todos esses patrocinadores Importante dizer que Música Domicílio Não utiliza dinheiro público A gente foi recepcionado pela prefeitura com braços abertos Mas todo investimento do Música Domicílio Vem dos nossos patrocinadores Beijo pra todo mundo que está em casa aí, ó Margarete, Vilmar, Jane, Ana Rodrigo Lima Márcia Senhor Simone Evandina Márcia Gente, vamos compartilhando que já estamos em 700 pessoas assistindo Leandro Lede Selma Gente, é muita gente comentando aqui, não consigo ler tudo Corre muito rápido Vamos de Música Música A Domicílio Música Música O que é isso? 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 Nós não estaríamos aqui se não fossem vocês Vocês estão em isolamento sete meses E a gente também sentiu muita saudade E quem é a Lorena e o Rangel, afinal? Estão aí com vocês? Estão lá em cima? Oh gente, 54 anos de casada, uma salva de palmas Aniversário aqui do Música Domicílio de Novo Hamburgo Que coisa linda Um beijo no coração de vocês Esse é o projeto Música Domicílio Se despede com muito amor e carinho Fiquem bem Com saúde Beijo Quatro abraços e um café Apenas me desperté E ao mirar te recordé Que já todo o encontrei Tu mano e a minha mão De todos Escapamos juntos De ver o sol caer Vamos a la playa Para curá-te o alma Cierra la pantalla Aben a medaia Todo o mar caribe Vendo a tua cintura Tu lai coquetea Tu eres brucabú Que me gusta Lento e contento Cara aliento Cara aliento Lento e contento Cara aliento Para sentir a nenê nos pies Para que se los pinte la piel E agora como niños Damos carinho Como a primeira vez Como a primeira vez Que te miré Eu soube que estaria tu piel De que te tocaron Tu mano En mi mano De todo Escapamos juntos A ver o sol caer Vamos a la playa Para curá-te o alma Cierra la pantalla Abre a medaia Todo o mar caribe Vendo a tua cintura Tu lai coquetea Tu lai coquetea Tu lai coquetea Vamos a la playa Para curá-te o alma Cierra la pantalla Abre a medaia Todo o mar caribe Vendo a tua cintura Tu lai coquetea 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 Lento e contento Cara aliento Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos Andando Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos Vamos a la playa Para curá-te o alma Cierra la pantalla Abre a medaia Todo o mar caribe Vendo a tua cintura Tu lai coquetea Tu lai coquetea Tu lai coquetea E agora a gente Mostra a Tuxê A nossa Catedral São Luís de Novo Hamburgo A gente silencia A gente silencia Para Contemplar Essa igreja maravilhosa Nossa Catedral São Luís Que coisa mais linda Isso é Novo Hamburgo Ando devagar Porque já tive pressa Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mas feliz quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Eu nada sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para floreir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega Outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua própria história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz De ser feliz É preciso a chuva Para floreir Gente, eu tô muito feliz hoje De estar aqui em Novo Hamburgo Ana Giovana Laídes Obrigado por carinho João Beatriz Marcelo Esdras Arnold Jane Borba Beatriz De acomete Liz Obrigado gente Obrigado Vamos compartilhando Essa live aí Novo Hamburgo é Essa delícia De cidade Minha terra natal Como é bom encontrar Tanta gente Conhecida Olhar nos olhos Que coisa boa É Que coisa boa Que coisa boa Que coisa boa É Que coisa boa Tanta gente Que coisa boa A CIDADE NO BRASIL 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 Uhul Quase me pega Ah, tomar uma aguinha, né? Valeu, Leandro, pela água Hoje aqui em Novo Hamburgo Música domicílio muito especial Das roupas velhas do pai Queria que a mãe fizesse Uma mala de garupa E uma bomba saindo e vés Queria boina, vial, pargana E um cachorro com banheiro Uh, pra me ajudar a botar as vagas Meu petiço soguei Ei, de ter uma tabuada E o meu livro queres ler Vou aprender a fazer contas E algum bilhete escrever Pra que a filha do Pontermeier Saiba Que ela é o meu bem e querer E se não for por escrito Eu não me animo a dizer E se não for por escrito Eu não me animo a dizer Quer, Gaita De oito bastos Pra ver o ronco que sai Botas feitinho do alegre Esporas doibuíro cai Lenço vermelho e coiacas Compradas em Novo Hamburgo Aê, Colorado Que é pra que digam quando eu passe Saiu igualzito ao pai Que é pra que digam quando eu passe Saiu igualzito ao pai É meu pai Vocês já disseram pro pai de vocês que O ama No dia de hoje Pois eu tenho prazer De estar sendo seguido Nessa carreata Pelo meu pai E pela minha mãe Pra quem eu digo Pai Te amo Mãe Te amo Nunca deixem de dizer Pra aquelas pessoas que vocês amam Como elas são importantes pra vocês Mas se Deus não achar muito Boa noite gente Tanta coisa que eu pedi Não deixe que eu me separe Que o ambo já permita Que eu nunca saia daqui Boa noite gente Coisa linda Ver vocês correndo Alô Música a domicílio Novo Hamburgo Música a domicílio 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 Obrigado, Rosinha, pelo presente. Amei. Olha, gente, que mimo. Obrigado. Obrigado, Rosinha. Obrigado. 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 Tu corpo e o meu e o irmão é vazio Subindo e bajando Bailando Bailando E esse jogo por dentro me está enloquecendo Me vas apurando Com tua física e tua química Também tua anatomia La cerveza e tequila E tua boca com a minha Já não posso mais Já não posso mais E com essa melodia Tu color, tu fantasia Con tu filosofia E minha cabeça está vazia Já não posso mais Já não posso mais Eu quero estar contigo Vivir contigo Parlar contigo Tener contigo Uma noite louca A besar a tua boca Eu quero estar contigo Vivir contigo Parlar contigo Tener contigo Uma noite louca Coisa linda Novo Hamburgo Tu me miras e me llevas a outra dimensión Tu me miras e me sopa O meu coração mentindo Que ironia de destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu amor Bailando, bailando, tu cuerpo y el mío, llevando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, ese juego por dentro me está enloqueciendo, me va capturando Ponto pies y hito química, también tan anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Y con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca A besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con el de la loca Bailando, 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 amor Alô, alô, Novo Hamburgo Música a domicílio em Novo Hamburgo Que coisa linda Obrigado pelo carinho, pela recepção de todos Simona Simona Amos King Simona Simona Wish I had no doubt Música Música I guess it's over My memory plays our time It's in my song I will call you up At a Saturday night When the boys don't dance And the morning light He sang Here we go again And the time goes by How we always be And I come with you In 1973 Singing Here we go again And the time goes by And the time goes by And the time goes by How we always be And I come with you And I come with you Singing Here we go again And the time goes by And the time goes by How we always be And I come with you In 1973 Singing Here we go again And the time goes by How we always be And the time goes by 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 A CIDADE NO BRASIL Estamos aí em Novo Hamburgo, que coisa linda A Daiane Garcia, minha vizinha de Novo Hamburgo, está vendo A Salete, a Ivone, o Lucas, a Amélia, Paulo Olha aí, olha aí, o pessoal está pedindo lá em Marechal, Cândido Rondon A Gisele, a Gisele e a Mayara, a Rose, Babu, Neuza, Regina E, ô Regina, está boa de olho, hein? Aí gente, boa noite, Regina, Vitor Hugo Kuntz, em Sentido Campo Bom Tu está boa de olho, hein? É isso mesmo, gente Música domicílio, a Roberta pedindo em Lomba Grande A Sandra Soares está pedindo em Uruguaiana Aí Vitor, sai Coldplay, sai Vamos fazer um Coldplay aí para a galera Mas antes, eu quero agradecer mais uma vez A Vale TV aqui de Novo Hamburgo Que possibilitou a nossa vinda, gente Junto com o apoio de empresas maravilhosas como o Cicred Fate Ferramentas Conline Estramontina Mais Pastel Hotel Locanda A Joalheria Schaefer KW7 Motors Office Shop também A Floricultura Rio Branco E a Trans Duarte Valeu, Duarte Obrigado pelo carinho de vocês Obrigado por estarem apoiando O Música domicílio Oi, gente, continua seguindo a gente Música domicílio, gente Não usa dinheiro público Somente os nossos patrocinadores I used to rule the world Seeds rise when I gave the war Now in the morning I sleep alone Sweep the streets I used to walk I used to rule the dice To fear my fears in my enemy's eyes Destined as a crown But the same Now the old king is dead Lonely the king I mean I am Cleared And acts to work And close on me And now I can't Keep on the pillars of sun And pillars of sand I hear that the sun bells are ringing Roman cavalry cries the sea Be my dear For sword and shield My missionaries in the foreign field For some reason I can't explain All sin but there's never Never in the honest world That's what I want to prove the world Because when I want to prove the world I was awake in the higher wind The lovely thoughts that you left me in Shatterings and the sound of thrones People couldn't believe Where I've become Revolutionary sway For my hand I'll still replay Just about the level of the stream I hold every one of the king But I hold every one of the mounts From Odysseus to the earth You're listening to the wind Choose the wind So the wind ¿Qué leery Loose Loose any Atenção A todos Os profissionais da saúde Música domicílio nesse momento Faz pra vocês uma homenagem Justa e merecida Obrigado por vocês estarem cuidando da gente Cuidando também de quem está em casa Porque vocês também tem as famílias de vocês A gente sabe de histórias de pessoas que Não voltaram pra casa várias vezes Pra proteger a família que está em casa E cuidar de quem estava aqui no hospital, na UPA Vocês são os nossos heróis Obrigado por tudo que vocês estão fazendo Jamais esqueceremos Música Não é sobre ter Todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar Alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar Mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida Que cai sobre nós É saber se sentir infinito Num universo tão vasto e bonito Sabe sonhar E sabe sonhar E então Sabe valer a pena Cada verso daquele poema Sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo E saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho Te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo Em todas as situações É A gente não pode ter tudo E qual seria a graça do mundo Se fosse assim É É por isso que eu prefiro os sorrisos E os presentes que a vida trouxe Pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro É capaz de comprar E sim Sobre cada momento de sorriso A se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo Pra ter sempre mais Porque quanto menos se espera A vida ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça os teus pais Enquanto estão aqui Porque a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Segura teu filho no colo Sorri e abraça os teus pais Enquanto estão aqui Enquanto estão aqui Porque a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Muito obrigado pra vocês Tá gente Muito obrigado por salvarem tantas vidas Um beijo no coração Música domicílio Em Novo Hamburgo Valeu Música domicílio 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 Música Prison, we're out of fire You lose direction No song that you turn No tears to tell me When Tallahassee was hurt Oh, call, call, heart Heart on fire Oh, something's looking better, baby Just passing through There's no sacrifice I just seen It's too hard to live In a separate world There is no sacrifice No sacrifice It's no sacrifice It's too hard to live Música domicílio Novo Hamburgo Oh, call, call, hearts Heart on fire Oh, call, call, heart It's too hard to live In a separate world But there is no sacrifice No sacrifice There's no sacrifice At all It's too hard to live Yeah Coisa linda, gente Alô 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 Gente, que energia maravilhosa Que tem Novo Hamburgo Obrigado, Márcia Obrigado, Rafael Valeu, querido, pelo carinho Muito obrigado, cara Aí, Grace Neive Tatiane Ó, estão pedindo pra gente ir pra Tramandaíla, Erce Né? E estão pedindo pra ir pra Estância Velha E pra São Leopoldo também É, São Leopoldo Nós vamos fazer daqui uns dias Era pra fazer as duas cidades, mas Gente, obrigado a Vale TV Que trouxe a gente pra Novo Hamburgo Junto com vários parceiros Trans Duarte Cicrede, Mais Pastel Aí, ó, Laércio O que é que mais? Ele perde o microfone, né? Me ajuda? Vamos, meu produtor Alô, Hotel Novo Hamburgo Quem mais? Hotel Locanda Ah, Joalheria Schiffle, claro KW7 Motors Office Shop Floricultura Rio Branco A TV Vale, claro A Vale TV Quem mais? Eu falei da Trans Duarte Tu esqueceu de dizer a Conlines E a FAT Ferramentas A gente não esquece de ninguém Gente, o pessoal ali de Tramandaí De Capão da Canoa Dá uma pressionada na galera lá Que todas as cidades Do litoral Já estão com as propostas Do Música Domicílio Pra chegar aí, tá? Tá bom? Obrigado a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo Através do meu grande amigo Secretário de Cultura Ralf A nossa Prefeita E a todos Os envolvidos A Guarda Municipal Por receberem a gente De braços abertos Aqui em Novo Hamburgo Muito obrigado É sempre importante dizer Que Música Domicílio Gente Não usa verbas públicas Ok? O nosso trabalho Só é possível Por causa de todos Esses patrocinadores Queridos Que acabei de mencionar Até hoje São mais de 180 Patrocinadores Do Música Domicílio Pra quem a gente Tira o chapéu Que mesmo num momento Tão complicado Eles Botaram a mão no coração Estão possibilitando Que toda a nossa equipe Possa trabalhar Com toda a segurança Mandar um abraço Pra todo mundo da equipe Aí Laércio O Leandro O Dani O Matheus O Igor O Buga Ao Tuxê O Tacinha Edson E também o Brian Meu bruxo Que tá em casa E o Natan Também que tá fazendo Autoescola Nossa galera Aqui gente Todo mundo preparado Todo mundo treinado Todo mundo se cuidando E cuidando De quem tá em casa Também Porque A gente leva a música A domicílio Oi gente Dá uma seguradinha Aí Laércio Que eu quero cantar Pra essa gente Porque eu tava terminando De falar dos patrocinadores Então Vive Ralf Obrigado pelo carinho Obrigado pela oportunidade Me lembra de novo O nome do pai e da mãe A Vânia e o Edgar Um beijo pra vocês Obrigado por estarem Acompanhando a gente Essa música Vai ser especial Só pra vocês Ralf Vivo Amo vocês Lossai Não é vero Que eu não te vou lhe Lossai Não me credi Não me credi Não hai visto Cian de Roberta Ritorno Encor Te prego Conte A distante Quero felicitar Mas eu Eu nunca vi Vos Não te sabo Tua má Oh maia Perdona Perdona-me Ritorno Vigino Amém Segue música Domicílio Novo Hamburgo Obrigado Valeu Ralf Obrigado a prefeita Obrigado Novo Hamburgo Oh maia Perdona-me Ritorno E eu te prego Eu te prego Conte A distante Que era felicita Eu te prego 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 Não te sabo É isso gente É isso É isso Música 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 Alô, meus artistas! Aí daqui! Oh, I never know how good you feel to fall in Oh, my nikita, little soul But nikita in his other side But I give me light and time Contexting starters in the wrong Oh, no nikita, little soul Oh, nikita in his other side I'd rather give me light and time Contexting starters in the wrong Oh, no nikita in his other side Oh, yeah Gente, não vamos esquecer uma coisa muito importante Que amanhã, Música Domicílio estará em Parobé Fazendo uma promoção do CDL com vários prêmios Vai começar uma promoção de final de ano E Música Domicílio vai estar em Parobé Às 18 horas, no mesmo horário de hoje Alô, alô, Marco Antônio de Moraes Meu primo, querido Roberta Quem mais, quem mais? Marisa, Soeli, Lucimar, Suzana, Letícia Vamos compartilhar esse link que está embaixo, gente Rodrigo Jenner Privilégio é meu de poder cantar para vocês, tá? Gente, isso é música domicílio Toda essa emoção aí, ó A Letícia, a Ineida, a Camila, Cássio Cássio Olha aí, Laércio O Cássio está assistindo a gente E dizendo que nós temos que voltar para Montenegro Ele sabe que nós vamos voltar para Montenegro já? Hein? Vamos voltar a Montenegro Eu sou o último a ficar sabendo das coisas sempre, né? Ninguém me avisa Gente Cássio Me avisa a data, por favor Já tem? Eu quero andar nas costilhas Sentindo as flechilhas, as ervas do chão Ter os pés nos enteados de campo Ficar uma estrigueira com o sol de verão Fazer versos cantando as belezas Desta natureza sem par E mostrar para quem quiser ver o lugar pra viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver o lugar pra viver sem chorar É o meu rio grande do sul Céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor É o meu rio grande do sul Céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor Eu quero me banhar nas fontes Olhar horizontes com Deus E sentir que as cantigas nativas Continuam vivas Para os filhos meus Ver os campos florindo e as crianças Sorrindo felizes A cantar E mostrar para quem quiser ver o lugar pra viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver o lugar pra viver sem chorar É o meu rio grande do sul Céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor É o meu rio grande do sul Céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor Obrigado, meu povo Essa é a música domicílio em Novo Hamburgo É a música domicílio em Novo Hamburgo A música domicílio em Novo Hamburgo Gente, olha quanta gente maravilhosa. Música a domicílio, vindo especialmente fazer uma homenagem para vocês que trabalham na saúde. A gente jamais vai esquecer o que vocês fizeram pela gente, cuidando de quem está aqui, cuidando de quem está em casa. Só tenho uma palavra para dizer para vocês, que é muito obrigado. Obrigado. Música a domicílio, vindo também, cuidando de quem está em casa. Música a domicílio, vindo também, cuidando de quem está em casa. Música a domicílio, vindo também, cuidando de quem está em casa. Música a gente sabe que tem gente que não voltou nem para casa muitas vezes, para cuidar de quem estava em casa e para cuidar de quem estava aqui. Música a domicílio, vindo também. Música a domicílio, vindo também, cuidando de quem está em casa. Música a domicílio, vindo também, cuidando de quem está em casa. Obrigado pela recepção, essas palmas são para vocês Essa é uma homenagem de Novo Hamburgo para vocês Nós somos do projeto Música Domicílio, um beijo no coração Música Domicílio se despede de vocês Continuem fortes, mais uma Tá bom, segura um pouquinho o Erso, que eles querem mais uma, né? Vamos fazer uma música Vamos fazer uma música que é uma oração Vocês topam? Tá bom Música 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 Eu estou aqui, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz, e apesar de tudo a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor, olho para o céu e sinto crescer a fé no Jesus Cristo, meu Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. É, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Em cada esquina eu vejo o olhar perdido de um irmão, em busca do mesmo bem nessa direção, caminhando vem. É meu desejo, venho ir aumentando sempre essa procissão, para que todos nós aqui do Hospital Regina cantemos junto, numa só voz, essa oração. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Vamos lá, vamos lá, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu quero ouvir só vocês agora, aí. Jesus Cristo, Que Jesus Cristo, nosso Pai Celeste, abençoe a todos vocês aqui do Hospital Regina. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Obrigado gente, beijo no coração de vocês. Música a domicílio, Novo Hamburgo. 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 Se eu estarei ao lado Will the shadows High colors of my heart Blue for the tears Black for the night years And the stars Then the sky Don't be nothing To you They're a mirror Alô, alô, 3G I don't want to Talk about it How it broke My heart If I stay Just a little bit Longer If I stay You want to listen To my heart Oh, my heart Say Alô, Maurício Cardoso Isso é música domicílio pra vocês Tô vendo vocês aí no alto I don't want to I don't want to Talk about it How it broke My heart If I stay If I stay Just a little bit Longer If I stay here Won't you listen To my heart Oh, my heart Say Boa noite, gente Música domicílio pra vocês aqui em Novo Hamburgo I don't want to I don't want to Boa noite Boa noite, gente Boa noite, Novo Hamburgo Que coisa linda Boa noite, gente 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 I have to run hot as the mountains I have to run through the woods Only to be with you Only to be with you I have to run I have to go I have to run through the woods I have to run through the woods Only to be with you But I still have a ball But I'm looking for But I still have a ball But I'm looking for I have a kiss The end of the devil To all the nights It's called this town But I still have a fun But I still have a ball But I'm looking for But I still have a ball Thank you, Novo Hamburgoo! Tô vendo vocês lá em cima When I was a young boy So for the new young boy race Locked out the kingdom So much fun I love the new young boy race Where's the girl I give? Where's the girl I give? Love those secrets too Mom, don't be bad Come on, baby Make it hurt Come on, baby Make it hurt so good Sometimes love Don't feel like it should To make it hurt so good Woo-hoo! But don't have any song Try me give a sip You have a little bitty phone You are as the song And be fine And you went screaming Here on you Hey, baby Hey, you Come on, girl Like you Seek a secret True, mom Don't speak, babe Last weekend You come on Make it hurt so good Let's watch I've got some I've got some A wish Left In the pop Get home Let go And break Não é tão bom Oh! Final Vambor! Come on! Hurt so good C'mon baby, make it hurt so good Sometimes love don't feel like it should Hurt so good Hurt so good C'mon baby, make it hurt so good Sometimes love don't feel like it should Hurt so good Hey! Hey! Hiya! Woo! Oh! Tô ouvindo vocês gente! Que legal! Tá muito bom isso aqui! I don't wanna dance Dance with you baby no more I never did something to her to go Oh! But I'm feeling it's bad I'm feeling it's bad I love a personality But I don't want love and show Sometimes I think it's insanity Girl, away you go And I'm feeling it's bad Oh! I don't wanna dance And I'm feeling it's bad Oh! 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 I'm feeling it's bad I'm feeling it's bad I don't wanna dance Dance with you baby no more And never did something to her to go Alô, Novo Hamburgo! Oh! But I'm feeling it's bad I'm feeling it's bad I'm feeling it's bad Que coisa linda a música a domicílio em Novo Hamburgo! Oh! Oh! I don't wanna dance Dance with you baby no more And never did something to her to go Oh! But I'm feeling it's bad I'm feeling it's bad Oh! Baby now the party's over For us to allow you on my way Oh! Without the waiting to move me I'm standing still I know it's as long as a frustration Oh! Baby you're looking back Oh! Everything feels nothing Baby's death is dead Oh! I don't wanna dance Dance with you baby no more And never did something to her to go Oh! But I'm feeling it's bad Feeling it's bad I don't wanna dance Dance with you baby no more And never did something to her to go Oh! But I'm feeling it's bad Feeling it's bad I don't wanna dance Don't wanna dance Don't wanna dance I don't wanna dance Don't wanna dance Don't wanna dance Don't wanna dance I don't wanna dance Don't wanna dance Don't wanna dance Don't wanna dance, don't wanna dance Don't wanna dance I don't wanna dance Dance with you, baby, no more Never do something to hurt you, go But I'm feeling it's bad, I'm feeling it's bad Oi, gente! Oi, Novo Hamburgo! Música a domicílio pra vocês! Que coisa linda! Música a domicílio pra vocês Ninguém vai far, this is my hope Ho, ho, ho... 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 Oh, 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 oh Oh never let me go Alô, novo Vim Nurgo Oh, oh, oh never let me go No, it's you that I believe man Cause all these things Never left me down A thousand days Happy where I go Feel happy Damn Even hard This is my hope 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 Oh, never let me go Oh, never let me go Oh, never let me go Alô, Novo Burgo Talizente Oh, never let me go 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 Aêêêêêêê E aí, gente? Gente, como é que tá aí? Aí Gisele, Patrícia, Liane, que coisa linda gente, obrigado. Madinha, né? Guilherme, Michel, Christian, Claudete, a Dorothy, estão dançando aí Dorothy? Dorothy, Dorothy, né? Rogane, Ian, obrigado pelo carinho, eu quero agradecer mais uma vez aí os nossos patrocinadores, estamos aqui em Novo Hamburgo hoje, a convite da Vale TV gente, boa noite! E o patrocínio da Cicredi, Fati Ferramentas, com Line Estramontina, Mais Pastel, Hotel Locanda, a Joalheria Schaefer, KW7 Motors, Office Shop, Floricultura Rio Branco e a Trans Duarte. Gente, obrigado por vocês patrocinadores acreditarem no Música Domicílio, isso também fica como ideia pra vocês aí nas cidades de vocês. Peçam, peçam pra Prefeitura, peçam para as empresas chamarem Música Domicílio na cidade de vocês. Um abraço muito especial pro Ralf Cardoso da Prefeitura, nosso Secretário de Cultura, pra nossa Prefeita aqui de Novo Hamburgo e a toda a sua equipe, porque receberam a gente de braços abertos. É muito importante que fique claro que a gente obedece a todas as normas de segurança e higiene, Música Domicílio é uma marca registrada e a gente não utiliza dinheiro público para as nossas apresentações, ok? Todas elas são possibilitadas pelos nossos patrocinadores, que com muita sensibilidade, mesmo num momento tão difícil que nós todos vivemos nesse ano, eles colocam a mão no coração e possibilitam que a gente tenha a honra de levar Música Domicílio pra vocês e vocês com toda a segurança. Amanhã estaremos em Parobé, agora estamos nos dirigindo para o final da nossa Música Domicílio de hoje, que vai encerrar aqui, no Mundo Novo em Novo Hamburgo, que é um bairro muito conhecido, que é um condomínio muito conhecido aqui em Novo Hamburgo. Estamos nos dirigindo para o Mundo Novo agora, pra fazer o encerramento da nossa Música Domicílio de hoje aqui em Novo Hamburgo. Amanhã, a partir das 18 horas, vocês podem acompanhar a gente lá em Parobé, tá bom? E dizer que... Ah é? Opa! Gente! O pessoal da produção está me passando aqui, que já temos shows de Natal, com música domicílio, com Papai Noel, que não serei eu. Igor, não, né? E eu não vou estar gordinho lá, porque eu vou emagrecer, eu já emagreci uns quilos aí. Não vou falar nada além disto, né? Porque foi muito pouca diferença. Tá bom? Gente, vamos compartilhar o link aí. Obrigado, Esdras, Novo Hamburgo merece mesmo. A Juliane, o Roque, Bortolã. Ô, Roque, vamos mandar um muito obrigado ao seu Roque Bortolã, que hoje, enquanto que a nossa equipe montava o caminhão na rua, o seu Roque teve a gentileza de trazer uma Coca-Cola favorizada. Valeu, seu Roque. Eu me lembrei do nome dele, é um abraço pro seu Roque Bortolã aí. Porque, meu, é uma Coca-Cola, mas ele viu a gente trabalhando no sol ali fora e teve a sensibilidade de levar uma Coca pra gente. Obrigado, seu Bortolã. Maira de Paula, Vanessa Paz, Bé de Andrade, amanhã tem para o Bé, sim. Margarete, Boc, no Mundo Novo. Oi? Então segura um pouquinho. Vamos começar a tocar, gente! Música a domicílio! Bela Tchau! Música a domicílio! 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 For I can't have fallen in love with you Like a river's close Surely to the sea I had a go Darling, so it goes Something I'm meant to be Take my hand Take my world, life too For I can't have fallen in love with you For I can't help Fallen in love with you Boa noite, Mundo Novo! Tudo bom com vocês? Esse aqui é música domicílio, chegando aqui no Mundo Novo! Alô! Alô do Conburgo! Woo! Don't feel it growing Day by day People get ready for the news Some are happy Some are sad Oh, no, my, because you like the music play What do people need Is a way to make a mind Ain't so hard to teach you If you know how Gonna get a message You know true All of our very good Come back to my Oh, 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 listen to the music Oh, 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 listen to the music Oh, oh, listen to the music On a time A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado também A Vale TV Que foi a responsável Pela música domicílio Chegar aqui No Mundo Novo Onde a gente encerra o projeto Estamos desde as 17h30 Andando pela cidade E viemos terminar aqui Em grande estilo Aqui no Mundo Novo Aqui no Vicente Killing Aqui onde mora Tanta gente bacana Tanta gente querida Tantos amigos Tá bom gente? Música domicílio Se despede de vocês Até a próxima! Até a próxima Tá bom? 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 Verantwortung Pode deixar Liquido Ainda De cracked Quero Crer Rainer Interview Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para floreir. Penso que cumprir a vida, seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir. E é preciso a chuva para floreir. Obrigado, gente. É emocionante cantar pra vocês. Obrigado. Beijo no coração, que Deus ilumine os caminhos de vocês, que abençoe a todos. Com muita saúde. Tá bom, gente? Muita felicidade pra vocês, mundo novo. Sente que ele. Valeu! Música domicílio. Música domicílio. Música domicílio. Música domicílio. Música domicílio. It's it, it's right Know how below us Above us We'll see you next time Seja bem-vindo a FAT Ferramentas. Há 20 anos trabalhamos para complementar o seu talento. Com amplos e modernos showrooms em Novo Hamburgo e Lajeado, a FAT atende milhares de clientes em todo o Rio Grande do Sul e Brasil. De pequenas oficinas a grandes indústrias, dos mais diversos setores, levando nossos mais de 30 mil itens. São mais de 30 mil soluções em suprimentos industriais, ferramentas, matérias-primas, máquinas e equipamentos para manutenção, reparo e operação. São marcas conceituadas, líderes mundiais em seus segmentos. Na FAT valorizamos parcerias, gerando mais valor à sua empresa. Com amplo estoque a partir do nosso centro de distribuição, buscamos oportunizar pronto atendimento, pronta entrega e presença na vida da sua empresa. Nosso negócio e nossa vocação é apoiar o nosso cliente. Na FAT nosso maior valor são as pessoas. E uma equipe altamente treinada está à sua disposição pelos nossos canais de teleatendimento, internet em nossos showrooms ou através de um de nossos representantes. Aqui você conta com atendimento técnico especializado, levando aos nossos clientes alternativas para minimizar custos e aumentar a produtividade das empresas. Esta é a FAT, completa, fácil e do seu jeito. Joalheria e ótica Schaeffler, variedade de anéis e alianças, pulseiras, relógios clássicos e esportivos de diversas marcas e óculos de sol e de grau. Rua Bento Gonçalves, 2236, Centro Novo Hamburgo, telefone 3595-2998, aberta das 8 às 18h30. Joalheria e ótica Schaeffler. Eleições cidadãs da Vale TV 2020. A apresentação JG Serviços. Patrocínio Yocan Alimentos, Projeta Expositores e Tecnolar 30 Anos. Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Cicred. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 115 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda, que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. Aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença. Na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos.